Oi gente, vamos falar de coisa boa também, que tem um evento muito bom aqui acontecendo no Santuário Nacional desde a semana passada, hein? A 60ª Assembleia Geral da CNBB, onde todos os bispos se encontram para refletir e falar sobre muitos temas que acontecem aqui na igreja, né padre? Isso mesmo, já foi eleita a nova presidência da CNBB, agora eles estão se reunindo para eleger os presidentes das comissões episcopais pastorais, são 12 comissões que compõem aí o quadro da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a nossa querida repórter Letícia Ramacha está lá no Centro de Eventos, padre Vitor Coelho, onde acontece essa Assembleia e vai trazer aí mais informações sobre o dia da CNBB hoje e desta Assembleia. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, padre Camilo, tudo bem com você? Tudo bem, Dani? Bom dia para quem está acompanhando o Benção da Manhã, exatamente. Hoje a Assembleia entra no oitavo dia de discussões de diversos temas da igreja. Como o senhor falou, ontem terminou de ser eleita a presidência para o próximo quadriênio. Então foram eleitos o primeiro e o segundo vice-presidente e também o secretário-geral. O primeiro vice-presidente é Dom João Justino, arcebispo de Goiânia. E ontem, logo depois da eleição, ele veio aqui e deu uma palavrinha. Agora a gente vai assistir o que ele falou. Antes de tudo, é importante lembrar que a Conferência Episcopal é uma organização da nossa igreja que está baseada no sentido da colegialidade, da comunhão dos bispos. A missão de quem está na presidência não é outra senão escutar o episcopado e trabalhar pela comunhão dos bispos para que possamos responder bem à missão que é de todos, que é de evangelizar. Então, os desafios que temos em nosso país atingem a todo o Brasil. Todos os bispos somos corresponsáveis de evangelizar nesse território imenso, maravilhoso, que é o nosso país, que tem muitos desafios. Espero continuar contribuindo com a conferência, lembrando a bonita história de 70 anos da CNBB e dos muitos serviços que ela presta à sociedade brasileira. E o segundo vice-presidente que foi eleito foi Dom Paulo Jackson, ele que é bispo de Guaranhuz, em Pernambuco. Ele falou um pouco sobre a reconciliação da igreja e também do país. Vamos ver. Eu aceitei, primeiro, porque acredito que a tarefa principal, a tarefa princípua da conferência episcopal é evangelizar. É apresentar, sobretudo, o querigma, o anúncio primeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos propor Jesus ao mundo. Essa é a nossa primeira tarefa fundamental. Segundo, a tarefa da reconciliação. A tarefa da reconciliação interna, dentro da própria igreja, a tarefa da reconciliação do nosso país. Depois destes processos últimos que vivemos, a igreja deve ter um papel fundamental nessa tarefa da reconciliação. Terceiro, é tarefa nossa da presidência, animar e articular a vida missionária e pastoral no país inteiro. E quarto, é tarefa nossa, a tarefa da colegialidade, da comunhão entre os vários irmãos bispos que compõem a conferência episcopal. Então, estou muito feliz, agradecido e me coloco a serviço de Deus e a serviço da sua igreja. E fechando a presidência, foi eleito ontem Dom Ricardo Rappers, que é o novo secretário-geral. Ele falou um pouco sobre esse trabalho da secretaria-geral, que é justamente sistematizar todo o trabalho da CNBB. Vamos ver. Eu estou à disposição da presidência, que assume, e à disposição de todos os bispos do Brasil para exercermos esta importante tarefa de secretariar nacionalmente a nossa Conferência Nacional. O grande desafio é a evangelização. Nós estamos realmente agora nos preparando para o jubileu de 2025. Então, queremos, juntamente com esse espírito sinodal, dar a evangelização lá nas paróquias, lá nas comunidades, nas dioceses, um grande incentivo, uma grande força para preparar novas lideranças, um novo ardor e os quatro pilares, que é a palavra, o pão, a caridade e a missão. Então, esta é a grande força que nós queremos dar ainda maior empenho nos próximos anos. Eu tenho certeza que o Brasil já está se preparando também para esse grande jubileu de 2025. E, além da presidência, ontem começou também a eleição para as comissões episcopais. Foi eleito presidente da Comissão Episcopal para a Animação Bíblica Catequética, perdão, para a Comissão Episcopal, Ação Missionária e Cooperação Interclesial, Dom Maurício Jardim. Vamos ver o que ele falou. E eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho de Dom Odelir, ele que esteve à frente da comissão no último quadriênio e também naquilo que nós conseguimos no Brasil, que é o Programa Missionário Nacional. O Programa Missionário está em vigor em todos os regionais da CNBB, em todas as dioceses. São quatro prioridades deste Programa Missionário. A formação missionária, a missão adjentes, a animação missionária e o serviço social profético da igreja. Eu quero dar continuidade a esse trabalho da Comissão Episcopal, trabalhar com todas as forças vivas missionárias da igreja, do Brasil, incentivar muito o projeto Igrejas Irmãs da CNBB, que uma igreja coopera com outra igreja, incentivar muitos projetos adjentes, que alguns regionais da CNBB já têm, missões em Moçambique, em Guiné-Bissau, e a cooperação que a CNBB faz com diversas, também, ações missionárias. E ontem foi eleito, também, o presidente da Comissão Episcopal para a animação bíblico-catequética, Dom Leomar Brustolim, bispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele está aqui com a gente, agora, e vai conversar, falar um pouco sobre como que vai ser esse desafio à frente dessa comissão. Bom dia! Bom dia, Letícia! Bom dia, Padre Camilo! Bom dia, Daniela! Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Aparecida! E gostaria que o senhor começasse, estou falando um pouco de como que vai ser esse desafio, o que o senhor vislumbra pela frente? Bom, a Comissão Bíblico-Catequética é responsável pela animação bíblica de toda pastoral para que a Palavra de Deus esteja no centro de toda evangelização. Por quê? Todos diriam, já não está? Está sim. Por que que está? Mas precisa trabalhar mais a conversão, a transformação de vidas. Nós não podemos rezar de um jeito e viver do outro. E só a Palavra que vai mudar isto. Mas é também a comissão responsável pela catequese. Pela catequese de crianças, adultos, adolescentes, jovens. Nesse sentido, já há um caminho muito bem feito pelas gestões anteriores. Nós daremos continuidade a uma organização. As catequistas do Brasil inteiro, e os catequistas já se organizam, as comunidades em torno da Palavra. Mas o problema são os novos tempos. Não só a pandemia. A realidade já estava difícil e está difícil. Eu vou ser bem direto. Como transmitir a fé às novas gerações? Você que está em casa. Como fazer com que seu filho e seu neto entenda que conhecer Jesus Cristo é o melhor que ocorreu em nossas vidas? E como torná-lo conhecido e amado pelas novas gerações? Então, vejam que o desafio não é pequeno. E para enfrentar esse desafio, de repente, algum mecanismo novo que vocês pretendem implantar de repente nas catequeses? Bom, claro que existe toda uma forma já, uma metodologia chamada metodologia de inspiração catecumenal, de iniciação. Catequese não é aula, não tem professor e não é instrução. É iniciar. Tem alguém que me leva até o encontro com o mistério. Isso supõe, em primeiro lugar, uma revitalização de nossas comunidades. Precisamos renovar a própria comunidade paroquial, o lugar onde nós estamos, porque é ali que a vida acontece. A partir disso, atrair pessoas para esta experiência. Então, não se trata só de fazer um pequeno ajuste aqui ou ali na catequese ou naquilo que já temos. Se trata daquilo que documento de aparecida, aqui em Aparecida em 2007, já falava. Uma conversão pastoral. Conversão é arrepender-se de um modo que não está atraindo muita gente, rever o que precisa ser revisto e, a partir daí, escolher caminhos novos. Isso só se faz de forma sinodal. Nós, na presidência e toda a comissão, somos aqueles que vão animar um processo de escuta, de diálogo e de proposição de caminhos. O Brasil está muito alinhado com o sínodo que o Papa está propondo sobre essa escuta, essa sinodalidade. Acho que a comissão bíblico-catequética também entra nesta metodologia para ver melhor o que está acontecendo e fazer propostas. Está certo. Muito obrigada. Gostaria que o senhor deixasse uma bênção para quem está acompanhando a bênção da manhã. Uma bênção muito especial para todos, especialmente para aqueles que estão passando alguma aprovação em casa, saber que a palavra de Deus diz se Deus é por nós, quem será contra nós? E, claro, uma bênção muito especial aos grandes e incansáveis catequistas desse Brasil. Você que está em casa, se é catequista, uma bênção especial para que Deus fortaleça sua vida, sua família, mas especialmente a sua missão. Deus, por intercessão da querida mãe aparecida, abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Boa assembleia para o senhor. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. Bem, e a gente fica por aqui, mas ao longo da nossa programação, todos os detalhes da conferência. Lembrando que hoje terminam, né? Hoje, pelo menos a expectativa é que sejam eleitos os próximos presidentes das outras comissões episcopais. Padre Camilo, Dani, com vocês.